Música Fala jovem, bom o tema de hoje é aniversário Você já reparou que aniversário de rico e aniversário de pobre tem uma diferença gritante Já começa que o filho de rico tem o que? Meis-versário A pessoa não sabe nem o que é aniversário, já tem aniversário O pobre, o primeiro aniversário dela é com 5 anos E o bolo é combo Você pensa em fazer o bolo já, a tia brota do nada né A tia já, bum É o bolo aí você vai fazer bolo? Não, eu faço pô Só me dá os ingredientes, é que eu faço o bolo Não, é que eu nem convidei ninguém ainda, mas é que eu ia comprar o bolo né E tal, mas tá bom então, faz Tá beleza então, eu vou fazer O checatinho vai fazer e vai ficar ó, nossa, vai ficar da hora né E aí chega o bolo e é aquele bolo né, aquele bolo de cenoura Com a cobertura de chocolate mais rala que cimento de aula de prefeitura, tá ligado? Vai ser né, não tia, ficou ó, nota 10 esse bolo E a diferença entre convidados na festa do rico e na festa do pobre já começa pelos presentes né Rico chega na festa e dá o que pro moleque de um mês de idade? Oi, tudo bem? Boa noite, trouxe meu presente aqui, mas não é futuramente né É né, é um vinho aqui da Índia né, o único vinho que eles fizeram lá esse ano Custa um milhão de reais, mas né, é um aniversário importante né Mês de aniversário, não é todo dia que se faz né, estamos aqui Aí vem o presente do pobre, que é o que? Oi gente, boa noite aí né, feliz aniversário E né, cadê, vamos comer? Mas cadê o presente do aniversariante né Porque né, era pra todo mundo trazer um presente Cadê o presente? Olha, mas tinha que trazer um presente? Ah não, trouxe aí, é barriga, bora, bora comer Mas que porra é essa? Também tem diferença entre as crianças do aniversário do rico e as crianças do aniversário do pobre né As crianças do aniversário do rico é o que? Chega lá, senta, fica quietinho, não dá um no ar, você passa na rua Acho que é até velório, porque ninguém fala um ar né Do pobre, meu amigo, você tá duas vezes assim, você tá ouvindo É verdade, quer dizer, às vezes não E a criança do pobre, meu amigo, a missão dela é nenhum aniversário Ela já vai planejando né, fala, não, teu aniversário tá um dia Vou planejar aqui já, pra roubar os brigadeiros e tudo Nossa, a mesa vai ficar limpa, vou catar os chocolates e tudo, moleque, cê é louco É verdade O rico antes de ir, já almoça né, já vai almoçar na casa dele Ele não come nada, mas fica lá no bilibú, dá a cena no ar, fala Nossa, o chão tem tudo Não é sorteio 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 Beleza Nossa, meu amor E com a criança do pobre, meu amigo, no aniversário, você dar presente pra ela é uma coisa complicada, né? Porque criança de pobre, você dá um presente, você vê a reação na hora, filho. É instantâneo. Você dá gostou, bacana, não? Você já vê na hora. É tipo assim. Oi, gente. Boa noite. Tudo, né? Cadê o Raimundinho? Tá aí o Raimundinho? Tô sem presente pra ela aqui. Pô, uma camisa? Você mudou uma camisa? Ah, peraí só. E bom, por hoje é isso aí. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu gostei. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, envie perguntas e, sei lá, desafios leves no Facebook, que vai ter no próximo vídeo. Então, beleza? Falou! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse que dá um arraso? Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila a casa amiga vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, desfila a casa amiga Que é causagem de causa, que é somagem de pinta, que é causagem de causa...